Banco do Brasil, um dos únicos bancos que está com o Dividend Yield próximo a dois dígitos. E quando a gente calcula o valor intrínseco dessa ação, aplicando o método de Graham, nos dá uma excelente margem de segurança. E aplicando aquele outro método, que é o cálculo do preço teto pelo dividendos, aquele método bastante conhecido, Basin, temos aí uma excelente margem de segurança pelo mínimo de 6%. Subindo essa régua para 8%, boa margem para 10%, ainda gera uma margem de segurança. E além disso tudo, de acordo com a estratégia que eu gosto muito do Dividendo Inteligente, podemos ter dividendos nos próximos dois meses. E além de todos esses pontos positivos que eu citei, quando a gente analisa os seus indicadores de Evaluation, estão muito, mas muito abaixo da sua média histórica. Para você ter uma noção, o seu PL atualmente está na casa de 4,84% e o seu preço sobre valor patrimonial está na casa de 0,75%, bem abaixo da sua média histórica. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de Banco do Brasil, um dos bancos que, de acordo com a estratégia do Dividendo Inteligente, está próximo de anunciar dividendos. Pois já temos uma data prevista para a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre, e historicamente, analisando todos os anúncios do mês de novembro, ele costuma ocorrer um dia antes da divulgação dos seus resultados. Então temos que ficar de olho nesta data. E um dos pontos que eu acho muito interessante no Banco do Brasil, que diversas outras empresas deveriam copiar, é que todo início de ano, ele aprova um payout já pré-estabelecido para o ano do exercício. E 2022, percebam que esse payout aprovado foi de 40%. E o que isso quer nos dizer, Bombeiro? 40% do lucro do banco será distribuído aos acionistas, via dividendos e também JCP. Então, um ponto muito positivo, pois com esse payout pré-estabelecido, conseguimos fazer algumas projeções, pois além desse payout aprovado, ele soltou um fato relevante informando as suas projeções para 2022, que vinha com lucro líquido entre R$ 23 a R$ 26 bilhões. Porém, essas projeções foram revisadas, o que é um ponto muito positivo. E hoje é de R$ 27 a R$ 30 bilhões. E somando essa projeção de lucro e também esse payout já pré-aprovado para o exercício de 2022, a gente consegue pegar os dividendos projetados, calcular o preço teto de acordo com estratégias. Se você usa a estratégia do método Basin, que é de 6%, ou se você quer alterar esse preço teto, calculando com o yield de 7, 8, 9, aí depende de você. Eu vou te mostrar três projeções de acordo com 6, 8 e 10% com essa estratégia do preço teto pelo cálculo do dividendo. A gente utiliza a média dos últimos cinco anos, outros pelos últimos 12 meses, mas com o Banco do Brasil, esse ponto positivo das suas projeções faz a gente calcular com dividendos projetivos, que é ainda melhor. E vamos passar rapidamente pelos seus resultados. Quando pegamos um longo período de tempo, que eu gosto de analisar, percebam que o seu lucro saiu de R$ 15 bilhões para R$ 24 bilhões em 2022. E o banco acabou sofrendo em alguns períodos, percebam, em 2014, 2015 e principalmente em 2016, que o seu lucro caiu próximo a R$ 7 milhões, mas a partir de 2017, notem esse crescimento do seu lucro. Quando pegamos no médio prazo, 5 anos, ele cresceu 96% e no curto prazo, 3 anos, um crescimento de 98%. E isso acabou permitindo que o banco voltasse a pagar aqueles recebentes dividendos que ele pagou lá no passado. Isso mesmo. Analisando, 2013, R$ 2,36 e seus lucros foram caindo, consequentemente, esses dividendos sofreram uma queda. Não tem como. 2014, R$ 1,65, 2015, R$ 1,68, chegando a somente R$ 0,74 em 2016. E conforme o seu lucro voltou a crescer, consequentemente, esses dividendos. Percebam, chegando a 2022 com um dividendo já pago de R$ 3,02 por ação. E com isso, o Banco do Brasil voltou a ser conhecido por aquele bom pagador de dividendo que ele era lá no passado. E além desses dividendos parrudos que ele vem pagando nos últimos anos, ele está com um bom dividend yield atual. Na casa, de R$ 9,02. Isso mesmo. Um excelente dividend yield. E quando analisamos a sua média histórica, também é muito positivo. 6,39%. Gostamos de ativos com dividend yield médio histórico acima de 6%. E isso é um ponto positivo para o Banco do Brasil. E entrando na parte do dividendo inteligente, não poderíamos deixar de citar que o banco é muito previsível em anunciar dividendos com a data com no mês de novembro, que eu já deixei destacado aqui em verde. 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Esperamos para 2022. Pois, de acordo com o histórico, o banco não costuma falhar e não podemos deixar de esquecer o mês de dezembro. Notem, de 2017 até 2021, ele não falhou. E agora vamos falar do preço teto de acordo com a estratégia do método Basin de 6% e também alterando as projeções com o dividend yield de 8% e também 10%. E agora vamos para os dividendos do exercício 2022 de acordo com as projeções de lucro que o banco mesmo informou e também o seu payout que já está pré-aprovado. Primeiramente, lucro projetado do próprio banco, 27 bilhões. A média, 28,5 bilhões. E o mais otimista, um lucro de 30 bilhões. Payout já pré-aprovado, 40%. Ações em circulação, hoje o Banco do Brasil possui 2 bilhões, 865 milhões. E de acordo com esse lucro projetado e payout, no lucro mais pessimista, 27 bilhões. Temos aí um dividendo projetado para o exercício de 2022, de 3,76. Um yield bruto na cotação atual, 9,44%. Segunda projeção, pegamos a média desse lucro, 28,5. Dividendo projetado, 3,97. Um yield bruto na cotação atual, 9,97%. Já no lucro mais otimista, 30 bilhões. Temos um dividendo projetado de 4,18 reais por ação. Um yield mesmo na cotação atual, de 10,49%. E não podemos esquecer de citar que no exercício de 2022, o Banco já distribuiu 1,90 por ação. E mesmo que o exercício ainda não tenha acabado e ele já tenha distribuído 1,90, ainda temos um valor grande a ser distribuído de acordo com as projeções do Banco do Brasil. Vamos aqui, cálculo do preço teto de ações e fundos imobiliários pelo dividendos. Colocamos aqui o ticker, BBAS3. Aqui, dividendos, utilizamos o dos últimos 5 anos ou dividendo projetivo. E aplicando aquele payout de 40%, chegamos a um dividendo projetivo de 3,97. E agora, o yield estimado. Isso que é importante, você analisar e saber o que você vai utilizar. Se é o mínimo de 6%, método Basin, se você vai calcular pelo 7%, 8%, 9%, 10%, 15%. Aí depende de você. Você calcula de acordo com as suas premissas. Hoje está sendo muito utilizado o preço teto pelo mínimo de 6%. Isso vai gerar uma margem de segurança muito elevada. Notem, preço teto R$66,17, 40% abaixo do preço teto e uma margem de segurança de 66,96%. E agora, vou colocar aqui, código BBAS3, esses dividendos projetivos de 3,97, 3,97. E vou aplicar aqui um yield estimado 8%. Geraria, sim, uma margem de segurança bem mais aceitável. Nesse caso, preço teto R$49,63, uma margem de segurança de 25,22. E se você quer ter uma margem de segurança ainda mais elevada, o que eu acho muito importante no Banco do Brasil, Se a gente aplicar aqui um yield estimado de 10%, nos daria um preço teto próximo ao preço atual. Preço teto R$39,70. Preço atual R$39,63. A cotação se atualiza de forma automática. 0,18 abaixo do preço teto, uma margem de segurança apertadíssima de 0,18. E essa é a estratégia do cálculo do preço teto pelos dividendos, que vem sendo muito utilizada, principalmente, como eu citei, pelo mínimo de 6%. Dependendo do ativo, eu gosto sempre de subir esse yield estimado para 8%, 10%, principalmente em empresas elétricas e de saneamento, que são empresas muito previsíveis, conseguindo, assim, uma boa margem de segurança. E deixa nos comentários se você utiliza essa estratégia do cálculo do preço teto pelo mínimo de 6%, ou se você coloca outros valores de acordo com o histórico de dividendos dessas empresas. O Banco do Brasil já tem as suas projeções, então conseguimos calcular o dividendo projetivo. Mas lembrando que isso não é nenhuma garantia. E o preço teto é algo muito pessoal. Cada um tem que aplicar aí as suas premissas para te gerar aí uma margem de segurança. E lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda. É apenas um vídeo educativo, informativo, e te ensinando aí a fazer o cálculo do preço teto, que é muito utilizada pelos investidores de longo prazo, que são focados em dividendos, para garantir aí uma boa margem de segurança. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você sempre ser notificado quando eu postar vídeos novos. Um abraço a todos e bons investimentos!